Muito bem, agradecendo sempre a sua companhia e audiência neste horário, Pulseira de Prata chega com as informações do setor policiais. O zóio de Lula foi preso. Isso. Só que o zóio de Lula, atrás das grades, não precise ficar triste quem acha que é fã do Charlie Brown Jr. Porque esse zóio de Lula que foi preso já é um velho conhecido da polícia por diversos furtos e também para sustentar o vício. Direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. Poético hoje, hein, seu Alfredo? Trazendo até o Charlie Brown Jr., né? Bom dia. Os detalhes da prisão do zóio de Lula. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham, hein? Então, zóio de Lula, que não é a inspiração para a música do Charlie Brown Jr., acabou sendo preso. Zóio de Lula, que é um velho conhecido setor policial, entre idas e vidas à delegacia, dessa vez foi para ficar, após cometer um furto em uma residência no Jardim Nossa Senhora das Graças, que fica ali entre o Santa Rita e o Novo Ipanema, aonde ele teria invadido uma residência no domingo e furtado um notebook, um par de tênis, perfumes e um aparelho celular. Posteriormente, depois desse furto, zóio de Lula foi até uma pessoa a qual teria comprado parte dos produtos e, assim, o auxiliado em conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Como a polícia civil é ágil e rápido, o delegado Fernando Casati, da terceira DP, assim que pegou o registro da ocorrência em mãos, já saiu em campana para tentar localizar aí o zóio de Lula e, rapidamente, conseguiu localizar o suspeito de 35 anos, que confessou para a polícia o crime e levou os policiais até o receptador. Um homem de 34 anos que já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas. O homem de 34 anos estava ali com o notebook, o par de tênis, o aparelho celular. Com o zóio de Lula, a polícia recuperou uma caixa de som e perfumes que eram da vítima, perfumes femininos que a gente não sabe ainda que o zóio de Lula ia fazer, se ia vender ou se iria fazer a utilização desse produto. Zóio de Lula recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado e ficou à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia. Já o homem de 34 anos ficou preso, aguardando a audiência de custódia e vai responder pelo crime de receptação dolosa, já que o mesmo aí tinha a intenção de comprar os produtos, sabidamente que eram produtos de furto, e já conheceu que o zóio de Lula era responsável por diversos furtos realizados e vendas de produtos furtados para adquirir dinheiro para as drogas. Infelizmente, é a maldita droga Israel que continua dando dor de cabeça e também prejuízo para o cidadão de bem em Israel.